Olá pessoal seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa eu me chamo Saulo Ataíde queridos hoje eu venho trazer aqui uma profecia bastante importante da irmã Cristina Maranhão essa profecia bombou no início do ano de 2021 porém queridos muitos zombaram muitos riram e esse é o motivo de eu estar postando esse vídeo pois esse vídeo está sendo massacrado por muitos que não crê em profecia mas eu quero lembrar de uma coisa aqui Noé pregou 400 anos dizendo que vinha o dilúvio passava ano após anos e o dilúvio nunca aconteceu e davam-se em casamentos estavam nem aí nem perceberam quando Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou e o dilúvio veio e quebrou todos aqueles que zombavam riam e não acreditaram esta profecia de Cristina Maranhão muitos estão rindo muitos estão criticando muitos estão zombando mas ai daqueles que zombam com o profeta do Senhor é tanta gente zombando e eu notando que a profecia está sendo executada é tanta gente zombando e a a profecia se cumprindo a profecia se cumprindo igreja abra o seu olho ateu abra o seu olho católico abra o seu olho você que não tem religião abra o seu olho eu quero dizer com esse vídeo aqui queridos que a profecia que Deus falou através da boca da irmã Cristina Maranhão está se cumprindo você sorrindo ou não você zombando ou não você crendo ou não a profecia está se cumprindo e eu quero mostrar essa profecia aqui para vocês vocês que creem profecia já compartilha esse vídeo tá ok agora antes de eu mostrar essa profecia você que já conhece o meu canal deu like e você que não conhece inscreva-se ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação tá ok a sua inscrição vai servir para apoiar o canal e também para você se manter informado sobre as notícias apocalípticas que eu trago aqui no meu canal e também sobre estudos bíblicos escatológicos a respeito da volta de Cristo então é bastante importante a sua inscrição vamos dar uma olhada nesta profecia e aí 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 A Maria Fulg, onde ele acha que agora ali muitos, não que direitaram as peletas. A Maria Fulg, não que a igreja eles se acham. Não entraram no caminho do Conceiro. Não entraram no caminho da identificação. Aquele nosso ser não é o que recebeu o sinal nessa terra. Vamos apanar no Brasil, Uruguai, Argentina, Managuai, América Central, A Maria Fulg, onde ela vai fazer? Vamos dar a minha louvorça e vamos dar aquele sobrante. A minha mão de ouvir a sua ideia. Levar-se aquela súbdita nessa terra. Amado, minha súbdita é preciso eu falar desta maneira. Porque muitos ainda ignoram, só o nome de profetas, que ainda não chamam dos problemas. Mas, meu Deus, chegam! Chegou a hora! Chegou o momento! A minha espada está saindo da bainha. A minha espada está saindo da bainha. Estafiada! Pronta pra si! Ei, te abraço! Subirás! Qualquer que é o angulo de muitos, vou comitar muitos pra fora! A soberba! Arrogância! O erro! Eu faço! Eu chego! Eu morro! Ninguém é nada! Se a minha mão não tiver junto! Ninguém faz nada! Se a minha mão não tiver junto! Estão preocupados com estas máscaras? Estão preocupados com estas máscaras? Vocês não sabem! Não tem noção! O que eu vou fazer em 2021! Já comprou! O que eu vou fazer? Vai arrepiar muita gente! Porque eu tenho a guisada! O meu calendário está marcado! Vai cessar a pandemia! Vão! Mas ele vira algo terrível! Ele vira algo terrível! Vai doer na alma! Vamos chorar muito! Lágrimas vão rolar! Mas eu cuido daqueles que estiver na minha presença! O importante é a minha presença! A minha graça! A minha glória! A colaboração! Sube! Daqui até a porta! Da porta lá em cima! Eu estou passando meu cartel de medir! Eu repreendo porque vos amo! E quero a minha igreja pura! Porque muitos descerão a secultura! Nos primeiros três meses de 2021! Eu vou fazer isso! Arabou-se! 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 Rebou-se! Eu estou medindo a minha igreja! A minha noite não pode se contaminar! Mas muitos estão brincando! Muitos dizem assim era de novo! Só tem era! O que era? develop! Eu não vou ajudar! Jogaram que eu impiley habasido! Ela se cidade. Eu quero eslongar! Eu crieman que eu adoro até a cidade! E eu tenho contemplado tudo isso Eu estou no trono Eu não perdi o controle de nada Vou sacudir as igrejas Vou pegar líderes De maneira surpreendente Vou quebrar a cadeira de lideranças Vou tirar os sacerdotes eles de cima do altar Não corrigem as casas Não corrigem os filhos Cada um faz o que quer Só que eu estou avisando É por esses dias É por esses dias Eu vou descer na terra com força Eu vou descer na terra com força As águas A atmosfera A temperatura O sol O globo terrestre Eu vou mudar Eu vou mexer na rota da terra Os cientistas não vão entender Homens não vão entender Muitos ficarão páscoa Sentirão dores Como de parto Não se assustem Só é o Deus do Senhor Que vos avisa Olha o monte Pega Eu vou abandonar a minha ceia Eu vou fazer um negócio tão grande Vocês vão ter notícia Olha aconteceu isso lá Aconteceu ali E aconteceu cá Porque eu o Senhor Porque eu estou limpando a terra Quero trazer avivamento Mas do jeito que está Eu não posso Avivamento é com arrependimento Avivamento é com arrependimento Ah, se arrepende no dia da ceia Amo o Senhor Para eu te encontrei os dois Nosso amor E aqui vem Aqui vem Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Aqui vem Amo o Senhor Amo o Senhor Paixões Homem com homem Mulher com mulher Amo o Senhor As caldas vão estourar Nas minhas igrejas Quando eu estou cansado De avisar Dão os ombros Escarnecem Brincam Ah, chegou a hora Eu já estou com o cronograma Nas mãos Eu já estou com tudo pronto Para agir Eu vou fazer De um jeito tão espantoso Aote sobedai Aote orabacai Endobe kamekamekamekamekada História batalha sub Esta mesa é pura Esta mesa é santa Este pão é sagrado Este é carassobre Este cálice é puro Mas alguns Tomam por tomar Come por comer Para dizer Se eu não for O pastor quer saber Porque eu não fui Ah, mas eu conheço todos Ah, mas está chegando a hora Que eu vou colocar tudo Nos devidos lugares Doa a quem doer Acontece o que acontecer Eu vou passar revista Nos ombros Na diretoria Em regionais Tu sabe disso Eu já te falei Não se assuste Eu vou mostrar quem é quem Porque a pandemia Parece que não resolveu Eu estou no controle Eu estou no controle Devido a algo terrível Terrível A terra vai gemer O estado do Brasil Vai ser reduzido a nada Eu vou afundar Eu vou abrir um buraco Eu vou fazer Vai sumir gente Vai sumir automóvel Vai sumir Porque é o tempo Da minha ilha É o ano da justiça O ano da minha justiça O ano do meu juízo Assim diz o Senhor Bem, queridos Esta profecia É bastante profunda E está prevista Para acontecer No ano de 2021 Queridos Eu estou postando Vários vídeos Fazendo referência Ao ano de 2021 A ONU soltou Um comunicado Muito macabro Sobre o aparecimento Do anticristo Sobre os conflitos Bélicos As pestes Sobre As contração De parto Da mulher Esse vídeo Está no meu canal Aqui No Taser No card Acima Você consegue Assistir esse vídeo Então o que A missionária Cristina Maranhão Está falando É verdade É Deus falando Através da boca dela E de fato Vai acontecer Ela já vem Nesse ministério Há muitos anos Profetizando E se você For pegar O ministério Dessa irmã Desde o início Até agora Tudo o que Deus falou Através da boca dela Está acontecendo Já aconteceu Está acontecendo E ainda Vai acontecer Bem queridos Deixa sua opinião A respeito Desta profecia Nos comentários Tá ok Recomenda Esse vídeo Para mais pessoas E vamos Crescer Na graça Vamos acreditar Igreja Vamos parar De zombar Vamos parar De mimimi É hora De real Consagração É hora De santificação Essas profecias Não é Para deixar A igreja Com medo Causar pavor Mas é para a igreja Se arrepender É para você Se arrepender É para você Se consagrar Cada vez mais Porque a hora Está chegando E com este vídeo Eu quero te dizer Jesus Jesus está Voltando Se prepare Igreja Para o arrebatamento Bem queridos Este foi o vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Dê o like Inscreva-se No meu canal Ative as notificações Para receber Todas as publicações Eu vou lá Fiquem Com Deus Tchau